Vamos pra segunda série da Conferência Leste, Boston contra a Filadélfia 76ers. Achei que você fosse colocar o Embiid, foi ousado. O Embiid é dúvida. É, porque ele é dúvida, né? Tá bom. Mas e daí, não é o MVP? Vai que vai sair quando? Amanhã, né? Terça-feira sai MVP. Aliás, peraí, vamos já dar o gancho assim, ó, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui, Gabriela, enquanto você vai apresentando a série pra gente. Já apresentei, Guilherme, acabou. Não, mas vai falando do que aconteceu, não. É o seguinte, essa série aqui foi, o Filadélfia foi, da Conferência Leste, o Filadélfia foi que mais tava tranquilo que a gente esperava. Na verdade, eu esperava que o Brookings fosse fazer um pouquinho a mais, dar mais um treininho pra eles, assim. Mas não aconteceu, 4 a 0 na série, o Filadélfia classificou e descansou bem. Algumas, duas semanas que eles estão descansando? Eu nem sei, faz tempo que tá acontecendo. Não, tem uma semana. Pra mim, faz tipo um mês que eles estão descansando. Uma semana, uma semana. O Embiid tá machucado, aparentemente é sério, então não se sabe, ele é dúvida pro jogo de hoje, hoje eles jogam o primeiro jogo, agora 8 e meia. Então, vai sair esse programa, daqui uma hora e meia já tá saindo o jogo. É isso aí. Então, a gente... É esquenta, praticamente um esquema. É esquenta, é. E o Boston, que penou pra ganhar do Atlanta, como a gente já falou, ganhou 4 a 2, perdeu o jogo em casa, teve que ir lá pra Atlanta ganhar. Mas é assim, a gente elogiou muito o John Mazula, porque você falou que faltou uma mão... Ele meio que pediu uns tempos na hora que não precisava, não sei o quê, não ajustou no ritmo de jogo do Atlanta, o Trae Young fazendo o que queria, e aí... É, principalmente naquele jogo 5, né, onde o Trae Young arremessa quase o meio da quadra, mas é uma coisa que ele faz. Sim. E deixou ele num contra um. É, não dá. É, você corre risco. Mas esse jogo, o último jogo que eles ganharam em Atlanta, foi muito significativo, eu acho, pra um time que quer chegar pra uma final de NBA novamente, porque é um time experiente, é um time, no começo da temporada, trocar o técnico, né, tipo, o John Mazula era assistente, a gente tá num lugar onde ele, por mais que ele tenha intimidade com a equipe, mas é de fé, é uma outra responsabilidade. Então, assim, eu gostei da vitória do Boston. O Boston, essa aqui, foi a que a gente acertou, a gente falou que é a Philadelphia e a Boston. Essa é uma série que a gente... É isso, acertamos dois aqui. Vamos bem. Vamos. Muito bem. É, o problema do Philadelphia, a gente continua falando que é o Doc Rivers, a gente não sabe o que vai acontecer. É, o problema do Doc Rivers, pra gente... É, não vamos, é. Não é absolutamente nada pessoal, é que o time joga mal. Ofensivamente, você vê, eles colocam a bola na NBA e fica todo mundo parado e parando. Ou o James Harden, agora é com o James Harden, fica ele só fazendo step back e... E só pra gente repassar um pouquinho aqui a série na temporada, né, o Boston ganhou três jogos e o Philadelphia ganhou um só. A gente não falou lá do Miami e Nova York, né? Dois a dois, pronto. Valeu, valeu, Guilherme. Valeu. Obrigado. É, dois a dois, mas aqui foi três a um e o único jogo que o Philadelphia ganhou, o Jaylen Brown não jogou. Foi em Philadelphia o jogo, o Jaylen Brown não jogou. O Embiid teve que fazer cinquenta e dois pontos. E o P.J. Tucker, três bolas de três no momento decisivo. Quer dizer, não vai acontecer de novo isso. Não vai. Pode acontecer uma vez. Qual que é a diferença que o Boston usa muito bem? É que o Boston, quando vai defender o Embiid, ele não faz tanto que nem o Brooklyn Nets fez. Dobrar toda hora, dobrar toda hora, dobrar toda hora. Não, não, ele sustenta um pouco mais um contra um. Mas é porque tem gente que consegue fazer frente. É, não, mas tudo, não, a questão, a mentalidade é outra. Tá. Né? Tudo bem o Embiid fazer quarenta, quarenta e cinco. O resto é que não pode. Que não pode fazer. E é exatamente isso que eles fazem. Então tá bom. O Embiid faz quarenta e cinco, outro faz isso aqui, mas aí James Harden faz doze. Doze. O Tobias Harris faz oito. O Tobias Harris, tá, entendi, entendi. E aí por isso que eu falo que o Philadelphia joga mal. Em vez deles aproveitarem isso, e beleza, e se movimentar melhor os jogadores sem a bola pra também colocar em ritmo eles, aí aqui tá o problema. Então. Então, doc. Ei, doc. E aí eles já vão tá sem o Embiid, às vezes pode ser uma coisa boa, às vezes... Tô tentando, às vezes acham soluções, entendeu? Não, isso é um fato, assim, porque o... Acho que é o... Não, não é o Nas, Reed. É preciso ler aqui o nome do jogador agora, gente. Mas, assim, o substituto do... Do Embiid no Philadelphia, ele tem jogado, jogou bem, assim, quando o Embiid saiu contra contra o Brooklyn também, né, claro, é um adversário que não tá no mesmo nível do Boston, né, mas ele entrou bem. É o Red, né, mas eu tô lembrando o nome dele aqui. É muito difícil quando o time depende, assim, né, excessivamente da sua estrela, né, assim, e aí o esquema de jogo é todo baseado no Embiid, ele dominante dessa forma. Aí você tira esse fator. É muito chato. Essa série... A gente fala muito aqui de pop-it, mas tem coisas que a gente não consegue prever, por exemplo, lesão. Lesão é uma parada que a gente, infelizmente, só acontece e a gente... Isso vem muito do negócio que a NBA recebe muitas críticas da temporada regular, já que é uma temporada muito forte e agora ainda mudaram as regras, né, pra ser MVP, você tem que ter uma quantidade de jogos agora pra próxima mínima, pra próxima temporada, então o negócio vai ficar ainda mais intenso. Se bem que os três, acho que... Os três que ficaram, acho que tem os 65 jogos. É, 65 jogos. Acho que eles têm. Eu tenho só dúvida quanto é do cumpro, mas com certeza o Embiid... E eles têm. E aí é tipo, é isso, aí você chega no final, na hora que conta, começam-se os problemas. O Embiid já não é o primeiro play-off. Não. Não, ele já toda hora... Ele tem histórico de lesão. E todo mundo fala sempre no play-off e aí a gente fica sempre esperando que o Embiid vai... E aí ele tem alguma lesão. Então, nisso, por causa disso, o Boston, pra mim, leva muito mais vantagem. Eles estão em teraços e é um time que, como a gente já falou no último programa, já veio com experiência, já tá com experiência de final, as três estrelas estão vindo bem, estão saudáveis. É um time que se conhece. Trocou o técnico, mas ainda continua assim o mesmo esquema de jogo. Sim. Então, assim, se adaptaram com o Atlanta, tiveram uma prova ali de fogo, isso, né? Não sucumbiram como Bucks, por exemplo. Por exemplo, falar ok, vamos reestruturar. Então, assim, eu acho... Posso dar já meu palpite? Como é que é? Pera aí, pera aí, Gabriela. Pera aí. Presta atenção. Presta atenção. O seu palpite eu já vou falar aqui, porque vai ser a odd aqui na KTO, no site da KTO. Então, pera aí. Eu acho que eu ia dar em seis, eu não vou dar em cinco. Se o Embiid sair... Tá me imitando, Gabriela. Não, eu vou falar em seis, então. Eu vou falar Boston em seis.